Autorizada, joga essa bola dentro da área, subiu o Gustavo Henrique! GOOOOOOOL! 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 Garanto perfeito do Lucas Lima, eles contem, o primeiro que ele acertou no jogo. Ele acertou, pisceu, deu na cabeça do Gustavo Henrique, e fuzilou o Diego, ele ainda tocou na bola. Mas ele bateu caprichosamente, na furtinha antes de entrar. Gustavo Henrique abre o placar na Vila do Niro. Santos, 1 e 2 no 0. GOOOOOOOL! Vem de novo o Peri, faz o levantamento fechado! GOOOOOOOL! 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 também um essa é característica de hoje jogador experiente jogador de área jogador que sobe muito bem agora é tarde em passou por quatro jogadores do santos ninguém saiu do chão falhou o setor defensivo do o o o o o e aí o 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